A gente começa com a situação dos assentados e acampados da reforma agrária em Sergipe. A deputada Ana Lúcia disse em discurso aqui na Assembleia Legislativa que o governo federal está desmontando o INCRA e isso é muito ruim para Sergipe. A deputada Ana Lúcia foi enfática ao falar que a situação dos assentados e acampados do movimento sem terra em Sergipe é gravíssima. A parlamentar usou a tribuna durante o pequeno expediente para mostrar dados que de acordo com ela são preocupantes em relação à medida provisória 759 e reforçou que essa medida perde totalmente a função social e com isso mais de 10 mil famílias assentadas no Estado serão prejudicadas. A medida provisória 759 desmonta todas as conquistas de camponeses e camponesas com relação à reforma agrária. Trata a terra como mercadoria, o estatuto da terra é totalmente destruído e os camponeses estão em luta e as camponesas. E aqui em Sergipe de uma forma especial, por quê? Porque aqui em Sergipe é o único Estado onde foi suspenso a assessoria técnica e isso tem consequências gravíssimas porque são mais de 200 assentamentos, são mais de 10 mil famílias que estão sem assessoria técnica, prejudica a liberação do DAP, prejudica a aposentadoria das pessoas, dos camponeses, prejudica a licença maternidade, a licença saúde e essas pessoas assentadas estão enfrentando todo esse prejuízo. A deputada falou ainda sobre outro conflito, a situação da Fazenda Junco, localizada entre os municípios de Macambira e Frei Paulo, que vai a leilão nesta quinta-feira. Há mais de nove anos, cerca de 200 famílias ocupam a fazenda. Então você tem uma pauta imensa do movimento dos trabalhadores sem terra e diante dessa pauta eles acamparam desde a última segunda-feira o próprio INCRA e estão solicitando que o superintendente nacional venha abrir o diálogo, as negociações, para ver como a gente superar esses graves problemas. O dirigente estadual do MST em Sergipe participou da sessão na Lese e falou que toda essa problemática relacionada principalmente à Fazenda Junco significa rasgar a história de vida de muitas famílias. A Fazenda Junco são nove anos de luta, cinco despejos, inclusive da Polícia Federal naquele local, com uma forma diferente de se tratar trabalhador. A gente viveu esses nove anos de muita agonia. Então é uma denúncia grande, não só em relação a essa área, mas como a Complexo Nascense e outras no Estado de Sergipe, que está parada. Há nove meses não tem nenhuma ação do INCRA por parte do Estado de Sergipe. Defensora da causa, a deputada Ana Lúcia finalizou o pronunciamento dizendo que o Brasil é um dos países mais atrasados quando o assunto é reforma agrária. Quero dizer que reforma agrária não é nada revolucionário nem socialista. O nome já diz, é uma reforma dentro do capital. É a divisão do grande latifúndio, porque quem produz o alimento para a população urbana são os trabalhadores rurais. Então, em todos os países, praticamente, essa é uma questão superada. Infelizmente, aqui no Brasil, não. Obrigado. 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 Obrigado.